Oi, oi! Meu nome é Alisa Morim e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Hello, gente! Hoje eu trouxe esse desenho totalmente de caneta pra vocês do Stitch, do filme, né? Lilo Stitch. Porque caneta é uma matéria que eu amo desenhar e eu não tinha trazido aqui ainda. Não sei por qual motivo. Acho que é porque o realismo com caneta eu ainda não dominei. Eu voltei agora a usar caneta agora com esse desenho. Faz muito tempo que eu não usava. E assim, não sabia nem se isso ia ficar bom ou se não ia, porque faz uns 3 anos que eu não mexia mais com caneta. Eu tenho alguns desenhos aqui. Talvez eu traga num vídeo mostrando desenhos antigos. Eu tenho o Call of Duty, tenho uma personagem do antigo jogo Grand Chase, que era com caneta também que eu fiz. E esse agora eu lembrei e fiz porque não, né? Dá uma mudada. Vocês também voltaram lá no Instagram, na enquete que eu deixei, e voltaram bastante no Stitch pra desenho. E também voltaram bastante em outra enquete que eu fiz com o Majin Buu, com caneta. Até vocês gostaram muito, então eu resolvi trazer aqui pra vocês a junção desses dois stories que eu tenho colocado lá. Inclusive, se você não me segue no Instagram, gente, eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu recomendo vocês seguirem lá também, porque eu tô sempre interagindo com vocês com maior frequência no dia a dia por lá. Então, stories, eu faço enquete também pra saber o que eu posso trazer aqui. Peço sugestões, respondo vocês com maior carinho nos comentários no direct também. E eu me sinto mais próximo de vocês por lá, já que por aqui não tem essa opção da mensagem direta. Enfim, a marquinha de relação com vocês lá é bem melhor. Gente, esse desenho foi o mais rápido até agora que eu já fiz, por incrível que pareça. Eu sei que desenho com caneta é bem mais... é um processo bem mais delicado, já que a gente não pode usufruir dos benefícios da borracha, né? E os traços precisam ser bem mais precisos, mas foi em sete horas que eu fiz o desenho. Não foi sete horas corridas, porque assim, eu fiz uma sexta que eu tava folgando o trabalho e aí não deu pra terminar, porque tem antes que eu fazer, né? Enfim, correria. E aí eu deixei pra fazer no outro dia e no outro dia à noite eu terminei. Foi isso, foi dois dias. Não foi dois dias, tipo, 48 horas, mas foi em dois dias que eu consegui terminar esse desenho e foi muito bom, cara. Fazia tanto tempo, fazia muito tempo que eu mexia com caneta e mexia com esse material novo que me fez voltar para as lembranças. Você sabe quando eu tava aprendendo a desenhar e eu vi que é um ótimo exercício, inclusive pra você que tá aprendendo a desenhar ou você que tá assistindo meus vídeos pra ver dicas e tudo mais, eu recomendo muito você treinar o desenho com caneta, só caneta, porque se você quiser fazer que nem eu fiz aí só o esboço, né? Com lápis e depois fazendo todo o preenchimento, os brilhos e sombra com caneta, eu aconselho muito, porque aí você se desprende mais da borracha e seu cérebro começa a entender, mesmo que subconscientemente, que você não pode ficar errando tantas vezes, não pode ficar voltando. E isso é muito, muito bom pra você que vai desenhar, porque se você começar a errar menos, consequentemente você vai também fazer o desenho bem mais rápido, né? Bem mais acertos. E é muito bom pra você melhorar. Se você sente que erra demais, volta demais, sabe? Isso danifica o papel e aí com a caneta você não tem como fazer isso. Você é obrigado a melhorar isso seu, tá? Eu usei caneta somente da Bic, eu não gosto muito da caneta compacta, é outra dica que eu deixo aqui, porque a caneta compacta ela solta muita tinta e vai ter horas que você vai desenhar e aí seu desenho vai começar a manchar, por conta da caneta tinta, já Bic não. E eu acho que é isso. Eu vou deixar no Instagram lá outras enquestras se vocês voltarem e vocês querem ir por aqui. Por favor, interajam comigo, me ajudem a construir esse canal, nós juntinhos, sabe? E eu fico muito feliz, tá, gente? Que vocês estejam gostando dos vídeos, dos stories e tudo mais. Agradeço bastante. Sim, também não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar, desculpa, quase fiquei esquecendo. Isso ajudou bastante o canal a crescer e o Insipir vai trazer mais conteúdo pra vocês. E é isso. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e beijo! E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.